Cadê o pessoal do FroGames? Vamos ver o que eles falaram aqui. Tem uma denúncia. Aí a imagem, ela é os tons em rosa, laranja, essa é a identidade visual que a gente está vendo nesse momento. Só que, no meio do ano, em junho, nós fomos para Los Angeles. Nas nossas lives, houve uma identidade visual toda especial para nossas lives, que o nosso time de artes fez. Parece que alguém, não sei quem, da nossa equipe, tinha algum tipo de informação privilegiada. A minha teoria é que alguém da Rockstar assiste o FroGames. Não, calma, peraí. É? Peraí. E eu acho que não é difícil. Se tem algum brasileiro lá, é possivelmente que ele já viu alguma coisa, gente. Aí, ó. Parecidíssimo, cara. Nossa, ainda tem as Palmeiras, né, que é em Los Angeles. Ficou muito similar à pegada, né, do negócio, né. Pra mim, eu acho que eu sou mais de alguém com informações privilegiadas fez o negócio aí. Totalmente diferente, mané. Achei que o bagulho era realmente parecido. Outra coisa, Palmeiras, esse negócio aí, é clássico do GTA. Aí a imagem, ela é os tons em roda. Ih, mané, qual é? Nossa, nada a ver. O bagulho era literalmente laranja. Se fosse, sei lá, rosa e roxo, laranjado, que é o que tá aí, sei lá, até poderia concordar. Não concordar, mas deixar em aberto. O áudio ficou bugado? Eu desativei o áudio sem querer, já era. Mas tudo bem, não muda muita coisa. Agora eu voltei o áudio. Rosa, laranja, um pos... O cara tá completamente chapado. Como se o clima tropical numa imagem fosse exclusiva? Só essa é a identidade visual que a gente tá vendo nesse momento. Só que, no meio do ano, em junho, nós fomos para Los Angeles. Corre, mané. Cadê? Se não me engano, de até a 5, eu tinha uns bagulho assim com o Palmeira também. Aqui, ó, os palmeiras... Palmeirinho lá no fundo, brá, brá. Não tem? Umas imagens assim. É aqui, ó. Meio que eles... Tá vendo? Eles têm essa... mania de colocar essas árvorezinhas de fundo nas imagens. Mas eu acho que eu tô lembrando de um... mais ainda. Vê se se... Aqui, ó. Sabia, mano. Eu lembro disso, ó. Tá vendo? Ali no fundo, vai se se... Tava lembrando desse especificamente. Eu já... Que eles estão repetindo, né? Essa identidade visual aqui, ó. Tá vendo? Já existia. Então, isso é da Rockstar. Eles copiaram a Rockstar pra começar de conversa. Contra do Vice City. Enfim. Enfim. Enfim.